Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O consumo de álcool no Brasil superou a média internacional. Venda de 31 planos de saúde foram suspensos para comercialização. Pesquisadores buscam entender a proliferação de doenças na Amazônia. Prorrogada a campanha de vacinação em todo o país. Até 2020 existirão 75 milhões de pessoas cegas no mundo. Instituto José Álvares de Azevedo atua há 63 anos como referência a portadores de deficiência visual. Na entrevista de hoje vamos falar sobre meio ambiente. Hoje é terça-feira, 5 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de comportamento. O consumo de álcool no Brasil superou a média internacional. O uso frequente pode levar à dependência com consequências graves. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos e agora supera a média internacional. O uso excessivo da substância pode levar ao alcoolismo, dependência que causa danos pessoais e familiares. O uso abusivo do álcool tem prejuízos em todas as esferas sociais, físicas, psíquicas. Cada vez mais a sociedade conduz a esse uso, o que prejudica não só ele, como todas as pessoas que o cercam. Em termos de a família, tem sofrimento psíquico também em relação a isso. No trabalho dessa pessoa, certamente isso vai incidir em todas as esferas da vida dele. Essa estudante, que prefere não se identificar, teve o problema na família. Não era todo dia que ele bebia. Como já te disse, eu achava que o alcoolismo, o alcoólatra era a pessoa que bebia todo dia. E eu achava que não era o problema dele. Mas era, porque chegava o final de semana, ele bebia muito, bebia até passar mal. E ele já tinha um comportamento muito agressivo, então ficava pior ainda o comportamento dele. Então a gente começou a se afastar dele. É muito triste a situação, ninguém quer sair com uma pessoa que não tem controle sobre si. E ele ficava assim, ele ficava fora dele. O alcoolismo tem vários efeitos e muitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos indivíduos. Ele pode causar, primeiro pode começar com uma ansiedade muito grande, isso variar para depressão, agitação, sono intranquilo. E pode até chegar a ter quadros psicóticos, com alucinações, com delírios. E pode até chegar ao suicídio. Em alguns casos, a bebida alcoólica funciona como inibidor de emoções. Se a pessoa tem uma tendência, ou se ela é uma pessoa estruturalmente agressiva, ela poderá sim, o álcool ele é um desinibidor. Então, passa a desinibir e a agressividade vem à tona. A mesma coisa acontece em relação à depressão, em relação à ansiedade. O álcool pode ser um start para uma depressão muito grave, para quadros de ansiedade, quadros de ansiedade ligados à angústia, que pode levar a pessoa até o suicídio. Ele já tinha um comportamento, ele já é na natureza dele ser muito agressivo. Mas, quando ele bebia, piorava a situação, entendeu? Ele não tinha mais controle. Eu acho que a bebida era uma desculpa para ficar mais agressivo ainda. Aí, no outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, que não lembrava do que fazia. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas, era isso que acontecia, assim. Era muito agressivo mesmo. Ultrapassar a dependência alcoólica exige uma terapia multidisciplinar. É muito complicado. A gente fala, a gente falava. E, às vezes, ele mesmo via as besteiras que ele fazia. No outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, mas eram as consequências. Era todo mundo indo embora. Ele só... Eu não sei. Eu creio que ele tenha visto isso. Mas, eu acho que em nenhum momento ele quis, assim, procurar ajuda mesmo. A gente falando para ele. Segundo a OMS, um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida. 5,9 de todas as mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Um dos problemas que leva a esses fatores é o consumo da substância cada vez mais cedo. Mas, hoje, a gente vê que crianças e adolescentes, muitas vezes, conseguem ter acesso cedo ao álcool. E estimulados. Ah, porque tem que ficar de pileque, tem que isso, aquilo. E, realmente, é muito perigoso. Precisa-se ter uma segurança nas escolas, nos ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam. Uma segurança, uma vigilância nesse sentido. Porque a gente ouve falar, muitas vezes, que colocam droga no copo, no refrigerante e tal. E isso, realmente, tem que ser vigiado. A publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores influenciadores de hábitos de consumo de álcool. Em particular, entre os jovens. Na mídia, há algum tempo atrás, o álcool, de fato, na televisão era muito mais veiculado. Apesar que ainda continua. A gente vê nas propagandas de cerveja, por exemplo, sempre uma coisa, assim, tentando ser politicamente correta, colocando a informação no sentido de beber é prejudicial, ou se o bebê não dirija. Mas, de qualquer forma, incentivando. E nas redes sociais, onde as pessoas têm muito acesso hoje em dia, é mais aberto. O perigo é que as redes sociais, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, inclusive crianças. E vamos falar sobre meio ambiente. 4 em cada 10 brasileiros, ou seja, 39%, dizem não separar o lixo orgânico do reciclável. E 76% fazem a separação por tipo de material. É o que mostra uma pesquisa do Ibope no Dia do Meio Ambiente. Quase um terço, 28%, não sabe identificar por cores as lixeiras para coleta seletiva. Apesar disso, 88% concordam totalmente que a forma correta de descartar o lixo é separando os materiais que podem ser reciclados. E 95% acham que a reciclagem é importante para o futuro do planeta. Ainda que 56% dos ouvidos afirmem que existe a coleta seletiva em sua cidade, 50% dizem não utilizar nenhum serviço desse tipo. Um outro estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, no ano passado, revelou que uma parcela de 13% do lixo sólido e reciclado no país, mesmo de 30% a 40% desses resíduos, sejam recicláveis. Hoje é comemorado o Dia do Meio Ambiente e, em virtude disso, na entrevista de hoje vamos falar sobre os impactos dos grandes projetos no meio ambiente, suas causas e consequências para a Amazônia e para quem nela habita. Para falar sobre isso, conversamos com Raimundo Moraes, promotor de Justiça de Meio Ambiente. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Arcusa. A gente agradece a presença do Dr. Raimundo. Vamos deixar aqui o nosso contato. Você que está assistindo a gente, quiser fazer alguma entrevista, quiser fazer alguma pergunta e participar da nossa entrevista, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Dr. Raimundo, obrigada pela sua presença aqui. Nesse Dia do Meio Ambiente, temos o que comemorar? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso. Claro que quando se fala em meio ambiente, a gente tem lados positivos e negativos, mas é sempre preciso ponderar e cada um deles, né? Sim, é verdade. Eu diria que no cômputo geral, a gente não pode lamentar. Nós temos problemas, esses problemas são graves, eles estão relacionados tanto a aspectos de gestão, como aspectos de decisão política, mas também, principalmente, a aspectos de participação da sociedade. São problemas que podem ser resolvidos. São problemas que nós criamos, nós decidimos, nós fizemos escolhas. Quando eu digo nós, é como sociedade, exatamente. Tanto nos escaninhos dos processos burocráticos do governo, como no âmbito do mercado, nas empresas, e também no âmbito social. Então, devemos tomar essa perspectiva. Uma outra questão é que o processo é um processo de amadurecimento também da sociedade. Na realidade, é um indicador muito claro de que precisamos sempre estar renovando a forma de governo. A forma de governo que precisa ser, essencialmente, participativa. Se nós pensarmos que só os especialistas ou só os interessados no mercado tomam decisão, que afetam a todos, aí já começa o erro. Decisores que afetam a todos devem possibilitar a participação de todos. Quais são os grandes projetos de mineradoras que estão aqui na região? Quais são os empatos deles em relação ao meio ambiente? O Pará é hoje, provavelmente, a primeira área de mineração do Brasil. E uma das maiores do mundo também. Numa velocidade muito alta de produção e relacionada diretamente ao mercado externo. Não só a exploração de ferro, que é a maior, mas também a de níquel, a de caolim, várias outras, bauxita. Então, várias atividades relacionadas a esse processo. Esses impactos estão relacionados principalmente à questão do território. Começa pelo território, que é um impacto muito grande. Não só na pesquisa mineral, mas também na instalação e na operação desses empreendimentos. O que pode levar séculos, quer dizer, desde o momento que começa a identificar onde está o minério, a definir onde vai se explorar, fazer a exploração, a lavra, fazer o fechamento, que esse é um grande problema, podem levar séculos. Isso é a perspectiva de uma mineração grande, como é que isso ocorre aqui no Pará. Então, por outro lado, ocorre em um território muito grande. E afeta não só as funções do ecossistema, mas a estrutura do ecossistema. Rios, nascentes, florestas, a biodiversidade e as populações que moram lá. E existe uma discrepância muito grande entre a visão de mundo desses segmentos que se conectam nessas atividades. Então, existem interesses do mercado que vão num tempo frenético, uma acelerada atividade, de bolsa de valores, coisas de minutos até, contratos, prazos exíguos e dinâmicas, portanto, intensas. Vai na atividade do Estado que precisa licenciar e acompanhar e controlar. É uma burocracia que tem o seu tempo também, diferente. A dinâmica da sociedade civil, por exemplo, é uma outra. E a das populações tradicionais é outra. E o dos ecossistemas é um outro tempo também. Então, nós temos várias escalas de tempo, visões de mundo, interesses diferenciados, que se cruzam nesse processo de decisão. Se não for bem feito o processo de decisão, se não houver uma abertura a todos os interessados, se não houver um cuidado e uma participação intensa, certamente haverá violência, certamente haverá dano ambiental, certamente haverá prejuízo, como muitas vezes ocorre. Esse é um processo que nós vivemos há várias décadas e iremos viver ainda durante muito tempo no futuro. E é um caso simples que a gente pode encontrar em Altamira, com a hidrelétrica de Belo Monte. A infraestrutura. Justamente, porque a gente vê as populações só tendo em manifestos todos os dias contra. E como é que o Ministério Público tem atuado nesse sentido? Vocês recebem muitos desses casos, doutor? Sim, nós atuamos em todos esses grandes casos e também nos pequenos casos, que muitas vezes estão relacionados a esses casos grandes. Você falou o caso de Belo Monte, que é uma infraestrutura de geração de energia, mas que está ligada a vários outros aspectos, inclusive a produção mineral e a exploração madeireira, por exemplo. Essas atividades todas demandam a atuação do Ministério Público na defesa do interesse público e na defesa do interesse transindividual das populações urbanas e das populações ribeirinhas, tradicionais. Todos aqueles que são afetados, seja com aspectos da dinâmica da vida econômica, seja com a sua própria saúde, são interesses públicos que precisam ser considerados, que precisam ser protegidos. É nesse papel, na defesa da hígidez do meio ambiente, mas também dos interesses mais importantes da sociedade que o Ministério Público atua. E é nesse papel que nós cobramos audiências públicas, cobramos a revisão dos estudos, ingressamos em juízo criminalmente, ingressamos em juízo também no aspecto civil, muitas vezes não tendo o sucesso aparentemente imediato. Mas a questão é que nós não podemos deixar de atuar. O dever do Ministério Público é, no certo sentido, de aparentemente incomodar interesses ou desacomodar interesses. Justamente porque nós estamos não criando problemas, mas ajudando a desvelar um problema que já está ocorrendo, às vezes sequer percebido por aqueles que estão pagando com a sua vida. Que às vezes uma poluição ocorre, por exemplo, na água, no rio, de tal monta que pode levar as pessoas a pagarem com a vida. E elas nem sabem sequer que estão. Às vezes contraem doenças graves, não sabem qual foi a causa, e a causa é uma poluição de uma empresa que está acima no rio ou que está no seu ecossistema geral. Essas mazelas que já acontecem, isso poderia ser evitado se a legalidade desses processos fossem cumpridas, não é isso? Sim, certamente o aspecto, digamos assim, do procedimento, de se cumprirem as etapas que são necessárias, ajuda muito a que o processo, por exemplo, permita a participação dos interessados, a verificar a transparência, diminuir a corrupção, a margem de liberdade de decisão, que muitas vezes é a fonte do problema, mas principalmente de trazer aspectos que não foram identificados pelos especialistas. Muitas vezes quem faz o estudo de impacto ambiental é alguém que sequer é da região. Se o ribeirinho for ouvido, ele sabe que a dinâmica daquele rio ou daquela floresta funciona de uma determinada maneira. É isso que ele pergunta, tem que dar voz a essas comunidades que estão em loco. Todos os interessados, e os interessados são aqueles que são afetados pela decisão, qualquer forma de afetação, todos os interessados devem ser ouvidos. precisa-se dar a oportunidade de ouvir, de, pelo menos, deles se manifestarem pela dúvida, pela sua capacidade de rejeitar também. Em alguns casos, deveria-se chegar ao processo ao ponto de legitimar a decisão. Ou seja, se a maioria dos interessados, imediatamente afetados, não concordasse, a decisão deveria ser negativa, de não fazer. Essa aí é uma cautela que está na legislação, mas que ainda é uma conquista a ser feita. E o capital atravessa tudo isso, fica mais difícil. Com certeza, os grandes interesses. É bom lembrar, sim, que o capital, ele, quando a gente fala capital ou mercado, a tradução dele na nossa vida diária é muito forte. Então, todos temos relação com esses interesses. Seja um parente, que é empregado diretamente, seja o consumo que nós fazemos, nós somos consumidores de carros, de minérios, portanto, toda a nossa atividade toda é marcada por isso. Nós queremos produtos baratos, nós queremos o que a gente considera a qualidade de vida, que é acesso à energia, por exemplo. Então, nós temos interesses nesse processo. É bom lembrar disso. O que nós devemos saber é que esses interesses, eles não são, digamos assim, atendidos sem impactos. E aí nós precisamos ter clareza de o que nós somos nessa linha de produção. E qual é a nossa responsabilidade? Em que lugar nós estamos? Como, não só, por exemplo, como consumidor, mas como gerador, por exemplo, de impactos na produção de resíduos sólidos, que é o grande problema, ou na mobilização de outros interesses que poderiam ajudar a compor um resultado melhor. Eu acredito que a produção do mercado, que a produção da ciência, melhora sensivelmente. O mercado se torna melhor se ele incorpora os interesses de todos os que estão naquela dinâmica, naquele ecossistema, todos os interessados. Ele se torna um mercado mais eficiente. Ele se torna, de fato, mais competitivo e melhor. Com certeza, doutor. A gente gostaria de conversar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo é pequeno. Quando a gente fala de meio ambiente, são tantas as ponderações. Isso, com certeza. A gente tem que ter mais tempo. A gente vai convidar o senhor em uma próxima oportunidade para continuar falando sobre esse assunto. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficou querendo enviar alguma pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é 9-880-234, a gente agradece a presença. Muito obrigado. O promotor Raimundo Moraes, Marcos. Obrigado. E agora nós vamos falar de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde. Os motivos são as constantes reclamações dos usuários. Doze operadores de saúde suplementar serão proibidas de comercializar 31 planos de saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho. A decisão foi tomada esta semana pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com base nas reclamações recebidas durante o primeiro trimestre desse ano. As reclamações são do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da Agência Reguladora. Foram analisadas quase 14 mil reclamações no período, a maioria 39% por causa de questões gerenciais como autorização prévia, franquia, coparticipação, entre outras. Também houve grande número de problemas relacionados ao rol de procedimentos e coberturas, responsáveis por 15%. Já os prazos máximos para atendimento correspondem a 15,4% das reclamações. Com pacientes nas filas há cerca de 4 anos, o governo do Acre lançou na última sexta-feira um mutirão de cirurgias de vesícula e hérnia que deve atender 600 pacientes em 6 cidades do Acre e zerar a fila de espera. Priscila Pinheiro tem mais informações. A campanha foi lançada no Hospital Dr. Ari Rodrigues em Senador Guilmar, uma das cidades contempladas com o mutirão. Também serão contemplados com o mutirão os municípios de Rio Branco, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelande e Brasileia. As 600 cirurgias devem ser feitas até o final do mês de julho. Os pacientes que estiverem com seus exames em dia podem agendar o procedimento. Já os pacientes que estiverem com seus exames vencidos devem refazê-los e remarcar o procedimento. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. O estado do Amapá recebeu mais de 43 mil reclamações da companhia de eletricidade. Os motivos são por queda do serviço, cobranças indevidas e prejuízos por oscilações da companhia. Os números contabilizam as solicitações nos canais de atendimento e também na Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela divulgação dos dados. A quantidade foi menor que as contabilizadas no ano de 2016, que superaram 50 mil reclamações. Entre as principais reclamações do ano passado estão falta de energia com 40.584 solicitações, a cobrança por irregularidade com 933, a apresentação e entrega de fatura com 592, os danos elétricos que geraram 289 solicitações e outras reclamações que somaram 731. Até o mês de abril deste ano, foram cadastradas 203.745 unidades consumidoras, média de uma reclamação para cada 4,6 clientes no estado. Cerca de 6 mil beneficiários do Amapá ainda não sacaram os valores do abono salarial ano-base 2016. O pagamento de quase 4 milhões de reais é feito a servidores públicos e da iniciativa privada e não haverá prorrogação da data. Juliana Brito tem mais informações. Os valores estão disponíveis para saque desde o segundo semestre do ano passado. Ao todo, 49,7 mil cidadãos estão aptos a receber o abono. Lembrando que os servidores de iniciativa privada vão receber o valor referente ao PIS pela Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos vão receber o valor referente ao PASEP pelo Banco do Brasil. Para mais informações sobre o saque pelo PASEP, é basta ligar 0800-729-0001. Lembrando que o saque pode ser feito até o dia 29 de junho. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Até 2020, existirão 75 milhões de pessoas cegas no mundo. Instituto José Álvares de Azevedo atua há 63 anos como referência a portadores de deficiência visual. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre as pesquisas na Amazônia. Entender a forma como as doenças se proliferam na região amazônica e abordar a saúde pública a partir de um novo olhar é o que pesquisadores e historiadores da Universidade do Estado do Pará buscam com pesquisas na região. A abordagem da saúde pública mudou, e muito, ao longo dos últimos séculos. A partir de estudos e pesquisas de diversos profissionais hoje é possível entender de que forma as doenças avançaram na região amazônica. A ideia, na verdade, é problematizar o aparecimento dessas doenças e a forma como elas afetaram a sociedade paraense como um todo mas especialmente a comunidade que vivia junto à capital do Estado ou capital da província. É importante dizer que, na verdade, as pesquisas envolveram diferentes períodos. O período colonial, o período imperial e o período republicano. As doenças como malária, sarampo e outras colocaram em debate as epidemias de mortalidade indígena no Grão-Pará do século XVIII. As doenças mais pesquisadas até hoje são aquelas que tiveram aqui caráter epidêmico e que, portanto, assolaram mais a população do Estado como, por exemplo, o sarampo que, abordado no artigo, na pesquisa ou na palestra feita pelo professor Otaviano aparece nos registros das fontes como mal nunca visto antes. Além do sarampo, você vai ter a varíola também muito presente. Você tem epidemias recorrentes de varíola aqui no Estado. A lepra também muito forte. Febre amarela e a sífilis. Principalmente essas cinco doenças apareceram como objeto de pesquisa. As condições climáticas na região amazônica, quase sempre com calor e umidade, facilitam a proliferação de doenças, denominadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais. O atendimento precário à saúde nessas áreas tão extensas acabam agravando o controle das doenças. As transmissões, de acordo com a pesquisa dos professores, ocorrem por diversos fatores. A forma de transmissão dessas doenças era mistério para a própria comunidade científica ou para a própria comunidade médica da época. Por exemplo, a febre amarela, cuja transmissão é feita pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, durante um bom tempo, essa forma de transmissão, o vetor da doença, não era conhecido pela comunidade médica. Isso só vai aparecer já na segunda metade do século XIX. Então, assim, discutir essas questões é importantíssimo, mas também é fundamental que se diga que é necessário que haja uma relação, um estreitamento das relações entre o campo da história, o campo da medicina ou dos outros cursos da área da saúde. As discussões sobre as doenças na região são importantes para trabalhar os aspectos socioculturais. O aspecto sociocultural nos permite entender o doente, qual o pensamento, quais as práticas culturais, como era entendida a doença nesse momento. É importante hoje, sim, porque a Amazônia é uma região que utiliza muito as práticas curativas, utiliza muito as práticas populares. Às vezes a pessoa está doente, mas não recorre ao médico, recorre às práticas populares. Isso é fundamental e é importante ressaltar que isso não é de agora. Isso foi todo um processo. E quando a gente estuda as doenças no período, por exemplo, período colonial, a gente vai trazendo essas práticas que eram construídas desde esse momento. E agora vamos falar de economia. Dados da Junta Comercial do Estado do Amazonas apontam que de janeiro a abril deste ano, o número de empresas extintas no Estado diminuiu cerca de 71% em comparação com o ano passado. De acordo com o levantamento, 690 empresas foram extintas e 1.700 criadas entre janeiro e abril deste ano. Um alívio para os comerciantes, já que no ano passado o número de empresas que fecharam as portas chegou a 2.434. Um mês com o maior número de empresas extintas, de acordo com a Jusseia, foi janeiro, com 200 empreendimentos fechados. Sendo que 68,11% desses empreendimentos eram administrados por empresários individuais e 27,39% por sociedade empresarial. Já o mês com o maior número de empresas constituídas foi março, com 480 novos empreendimentos. E vamos voltar a falar de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho em São Luís. A medida partiu do Ministério da Saúde em função da greve dos caminhoneiros. A vacina continuará disponível nos postos da Rede Municipal de Saúde. Juliana Brito tem mais informações. Além do prazo de prorrogação da vacina, o horário de funcionamento de algumas unidades de saúde em São Luís, no Maranhão, também foi estendido. Vamos ver agora quais unidades tiveram esse horário de funcionamento estendido. O Centro de Saúde Paulo Ramos, Turu, Coab, Genésio Rego, Liberdade, Bezerra de Menezes, São Francisco, Djalma Marques, Fabciana, Centro de Saúde Janaína, Centro de Saúde Clodomir Pinheiro e Centro de Saúde Vila Bacanga. O objetivo é ampliar o acesso da vacinação ao público-alvo, de forma que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde seja cumprida. Lembrando que esse esquema de vacinação é referente à capital do Maranhão, São Luís, e o prazo de vacinação vai até o dia 15 de junho. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de um mercado de trabalho que não está sofrendo a crise financeira que o país se encontra. O mercado da beleza está se tornando cada vez mais forte e neste ano de 2018 tende a se fortalecer ainda mais. Quem não quer ficar antenado com as tendências do mercado da beleza? O Elvis é cabeleireiro e precisa dominar também outras áreas para manter os clientes satisfeitos. A nossa distribuidora, a nossa empresa, ela não trabalha só com cosmédicos, também tem maquiagem, tem um tratamento que leva o cabeleireiro a atender todos os públicos, não somente só o cabelo, mas também maquiar, fazer as produções, noivas, debutantes, que isso também está super em alta. Ter que esperar o cabelo crescer não é realidade atualmente para as mulheres. Os conhecidos Mega Ré estão fazendo, literalmente, a cabeça da mulherada. Na realidade, o Mega Ré na fita adesiva ele não chega a ser uma novidade porque ele já está no mercado há muito tempo. Mas o que acontece? Está cada dia melhor, está mais fininho, está mais delicado, você não sente o Mega Ré na sua cabeça, ele não incomoda e o que é melhor? Fica bem natural. Então ele fica de uma forma que a pessoa não percebe que você está usando o Mega Ré, que é tudo que a mulher quer. naturalidade. O segmento passa cada vez mais por atualizações. Por isso, feiras e eventos voltadas para o assunto são realizadas com frequência, como essa, a Cosmetic Norte. A principal proposta é exatamente reunir o nosso segmento, é reunir os distribuidores das suas marcas e movimentar o nosso mercado. Esse é o grande objetivo, trazer o nosso público-alvo na área de segmento beleza, maquiagem, penteado, quando causa do palo persil, corte, enfim, tudo aquilo que envolve o segmento beleza, esse é o maior objetivo do nosso evento. A indústria de beleza brasileira emprega hoje aproximadamente 5 milhões de pessoas. Essa demanda é causada pelo alto consumo da população por cosméticos. No país, um terço dos microempreendedores individuais estão ligados ao segmento da beleza. Uma das técnicas muito procuradas nas clínicas de beleza são as camuflagens, distrias e olheiras. Nela, o profissional usa uma tinta cor da pele, criando o efeito de ilusão de ótica. A camuflagem de estrias, olheiras, cicatrizes, ela se deu para uma técnica de um tatuador famoso em São Paulo, que é o Rodolfo Torres, e aí essa técnica vem sendo desenvolvida através dos seus alunos, aperfeiçoando cada vez mais e mais. Hoje em dia, a gente faz aqui camuflagem de cicatrizes, olheiras, porque nas olheiras são escuras, são mais superficiais, então a gente deixa ali uma camada bem superficial, fazendo uma tinta, uma colorimetria no tom da pessoa, para poder esconder as estrias. E no caso das olheiras, no caso a gente faz uma tinta mais clara, porque está escura, e a gente acaba fazendo para ficar mais claro. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar em pesquisas de cosméticos a nível mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Cada vez mais empresas utilizam a tecnologia no desenvolvimento dos produtos. a vacina capilar é um tratamento profundo para o cabelo. Ela tem nanopartículas de ácido hialurônico. O que ele faz? Ele vai penetrar na parte mais interna do cabelo para reter a molécula de água. Então, ela tem uma afinidade muito alta pela molécula de água. Ela vai segurar isso na fibra do cabelo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, Espera-se para este ano um crescimento nominal de 7,5% no faturamento, que equivale a cerca de R$ 118 bilhões. Segundo a representante comercial Raquel, a procura por cosméticos é grande. As mulheres, elas sempre procuram inovações, né? Claro que a gente quer se sentir mais bonita, realizada, com autoestima, né? Então, é isso que a gente busca. Então, as inovações juntamente com a PNIL é que a gente está trazendo para o mercado. Os estudantes que querem concorrer a uma vaga no Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos aos prazos. As inscrições para as vagas que não foram preenchidas no processo regular estão abertas desde o dia 28 de maio. Os prazos variam de acordo com o perfil do candidato. É necessário ter obtido 450 pontos em qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010, além de ter obtido também nota superior a zero na redação. Os candidatos devem ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Para se inscrever, basta acessar o endereço www.fieseleção.mec.gov.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. O sol toma conta da cidade de Marapani, no nordeste paraense. O clima permanece quente e sem possibilidade de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 28 graus com máxima de 32. Em Curuçá, o sol forte com poucas nuvens deve predominar durante a quarta-feira. A temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus e a máxima chega a 29. Em Santarém, o dia não terá sol. O tempo fica encoberto, mas também não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 25 e 31 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a quarta-feira será parcialmente nublada. Durante boa parte do dia, o sol permanece forte e a chuva deve chegar no período da tarde apenas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 30. O clima será de tempo seco e quente na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. O dia terá poucas nuvens e chuva rápida durante a tarde. A temperatura vai de 24 graus e pode chegar a 35. Na cidade de Rio Branco, no Acre, a quarta-feira será parcialmente nublada. Não há previsões de chuva. A temperatura deve variar entre 19 e 30 graus. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, se medidas voltadas para a saúde da visão não forem tomadas, até 2020 existirão 75 milhões de pessoas cegas no mundo. Para atender pessoas que já possuem esse tipo de deficiência, o Instituto Álvares de Azevedo atua há 63 anos no Pará. Essa imagem diz muito sobre uma coisa, deficiência não quer dizer limitação. É que todos os integrantes desse coral são deficientes visuais, mas como o Osvaldo, eles não se deixam abater pelas dificuldades. Eu acho bom porque eu já fiz muitos amigos e eu gosto daqui porque aqui vai ser meu futuro para mim ir para a faculdade e ser um advogado no futuro. então eu gosto daqui porque também porque antes eu achava que eu não era capaz de aprender a ler, mas aí eu sei agora que eu sou capaz e eu vou conseguir porque Deus deu um dom para todo mundo. Ele está no Instituto desde os seis meses de idade. Quando perguntado sobre limitação... Eu sou capaz de muita coisa e eu sei que para mim eu posso ter uma limitação muito melhor. Outra pessoa que desconhece o significado dessa palavra é o Ronaldo. Ele foi aluno do Instituto e hoje é professor. Olha, para mim hoje ser professor é uma honra. No primeiro momento enquanto aluno confesso que foi para mim foi um estalhamento muito grande porque primeiro eu não me percebia enquanto pessoa com deficiência por eu não ter tido contato com outras pessoas iguais. Então eu tive o meu momento difícil enquanto aluno superados e graças à escola eu pude continuar caminhando e me alcançar o nível superior me dedicando mais ainda conseguir chegar como profissional da unidade que é gratificante. E como professor educar não é a única tarefa. A escola nesse aspecto ela tem um papel social muito grande muito grande ela contribui porque quando tu chega aqui na escola tu percebes que a tua história só é mais uma então tu não tem tempo para ser vítima de ti mesmo tu és mais um então tu dá continuidade nos teus objetivos. É como as famílias dos alunos do instituto pensam. Quando ele chegou aqui ele era bebê mas logo quando ele começou a crescer ele não aceitava tem muitas crianças também que não aceitam aí começou a evoluir ele como ele começou a aprender hoje em dia ele já sabe hoje ele está estudando para aprender a andar sozinha de bengala então evoluiu muito muito mesmo. A instituição veio abrir nossos horizontes porque aqui eu encontrei resposta que eu não tinha as orientações que eu recebo dos profissionais que aqui estão melhoraram muito a nossa qualidade de vida enquanto pessoa com deficiência visual e também autista ele recebe um atendimento de excelência então as orientações que eu levo do Moranhão Baitetubo que eu levo daqui para o nosso interior onde há adaptação de material como deve ser a posição da cadeira de aula coisas que lá a gente não encontra. De acordo com dados do IBGE 6,5 milhões de pessoas têm deficiência visual severa no Brasil para atender melhor parte dessas pessoas é que o Instituto Álvares de Azevedo foi reformado. Mudou a infraestrutura a gente conseguiu a reforma do prédio e com a reforma geral do prédio a gente ganhou um prédio com uma adaptação razoável e a gente ganhou também outros ambientes outras salas então por exemplo hoje esse ano de 2018 nós já iniciamos com um programa novo que é o Pré-Bengala que é um projeto piloto nosso e tudo isso foi possível porque hoje nós temos salas para que a gente possa estar oferecendo um atendimento de qualidade para o aluno. O Instituto atende 436 pessoas com deficiência visual entre crianças e adultos por isso conta com 76 profissionais oito deles também com deficiência visual o trabalho que a gente oferece aqui para a comunidade é um trabalho de apoio pedagógico sendo que a gente trabalha com duas linhas a reabilitação e a educação então a gente também trabalha a questão da inclusão social com relação a questão da inclusão escolar nós funcionamos como um apoio pedagógico como é esse apoio Lindalva é reforço não não é reforço nós fazemos a flexibilidade do currículo para que o aluno ele tenha acesso a esse conteúdo do currículo que é trabalhado lá no ensino regular e por ser referência no estado na inclusão de pessoas com deficiência o instituto não tem um período específico de matrícula então caso você tenha interesse em se matricular no instituto basta se dirigir ao Álvares de Azevedo munido do laudo médico que comprove a deficiência visual e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook e ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família nazaré seja mais um e ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá Música 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 Música